E aí galera, beleza? Eu estou fazendo aqui alguns experimentos aqui no canal, vai ter várias transmissões gratuitas, eu sou professor, como todos vocês sabem, eu vendo cursos na Udemy, a gente tem aqui a plataforma, se você já acompanha o canal eu sempre estou falando dela, eu estou investindo bastante tempo e vou investir bastante em marketing para essa plataforma, porque é uma coisa muito interessante para eu poder falar para vocês, basicamente o meu canal vem crescendo, já estou monetizando, então os vídeos que fazem mais sucesso são falando para outros que são muito famosos, são pessoas que investem, que fazem um forte lançamento, investem mais de 10 mil reais por mês para fazer 500 mil, 1 milhão de reais por cada lançamento que ele faz, então já falei sobre o Rocket City, já falei sobre o Dev Plano, já falei sobre vários outros, é claro que todo mundo que está na área, quem está entrando agora, às vezes não sabe o que é o Fórmula lançamento, mas sabe que é estacional, eles vão ganhar muito e eles vão parar de ganhar dinheiro, tanto é que a Rocket City, eles tomaram uma decisão, por exemplo, que é muito bom, mas há um defeito que eu acho, que eles pegam a coisa hype do momento e fazem um código muito complicado e cada lançamento que eles fazem faz um código diferente, e eles optaram hoje com um plano de assinatura, porque é a tendência nova do mercado, com um plano de assinatura, já teve um quente de sucesso que tem muitos anos que existe, que é a Alura, eu já fui aluno de todos, se eu não pago consigo de alguma outra forma, falar a verdade, eu sempre estou conseguindo visualizar, a maioria das vezes os meus alunos me dão acesso aos outros cursos, me passa a 100, eu faço ali uma avaliação, então eu vou falar primeiro da StartDev, o que é StartDev, depois a gente vai falar sobre o que a gente está fazendo React hoje, a gente vai fazer o React da semana, de DevFullCycle, e o que é o FullCycle, é só para você entender, cara, infelizmente o mercado hoje, a gente vive a Bobliatec, então calma, eu não vou falar muitas palavras, eu não vou falar Pi, né, para a gente não desmonetizar o vídeo, mas está assim, falar Pi, né, então a gente, tipo assim, uma vaga, antes eu escolhi a empresa que eu ia trabalhar, hoje uma vaga tem 150, 200 candidatos, por quê? Mesmo uma vaga de 100, está tendo layoff, eu sou tech manager, eu gerencio vários clientes, eu não posso falar os nomes, e eu vejo que, tá, cara, estou com um time, estou trabalhando com aquele time, de repente aquele time desaparece, o que aconteceu? Layoff, cara, layoff. Então está rolando layoff direto, e o cliente está, assim, continuando com o contrato, alguns estão encerrando por causa da questão de crise, mas o cliente está continuando com o contrato, porque a ferramenta é muito boa, eu não vou falar sobre a minha ferramenta, né, a ferramenta que eu trabalho, mas está aqui, até com a camisa deles, eu sempre trabalho, assim, eles me dão muitos brindes, me dão Alexa, me dão blusa, me dão blusa de frio, me dão computador, me dão tudo, entendeu, é uma empresa muito boa para se trabalhar, assim, apesar que eu venho fazendo um pouco de hora extra, mas é normal, cara, eu venho fazendo hora extra, sempre fiz hora extra em todas as empresas que eu trabalho. Então, o que é o full saco? Antes de a gente começar o react, tá? Deixa eu só fazer o merchan, eu vou fazer o merchan de duas coisas, cara. Se você tiver vindo esse vídeo no futuro, eu tenho um site chamado Top Best, que ajuda a gente a monetizar o canal. Então vai ter lá vários produtos com links patrocinados ou não, ou produtos que eu realmente te vendo, e ajuda a gente a monetizar o canal. Então eu estou começando esse projeto chamado Top Best, e também vai ter o aplicativo. E o outro merchan aqui, né, que eu estou fazendo, é o do StartDev. A StartDev é uma plataforma, é um crawler. Eu tenho vários robôs em Python e também em Node.js, que vão na internet procurando vagas que não estão no LinkedIn, tá? Lembrando, a maioria dessas vagas não estão no LinkedIn. Pode pesquisar aqui e pesquisar lá, não estão. Então, ele é um crawler que vai em todas essas outras plataformas, por exemplo, BerisDev, Tecla, e todas essas vagas internacionais, eu junto aqui e coloco para as pessoas visualizarem. Ah, está visualizando a vaga. É claro que eu vou monetizar isso e vai custar R$14,99 por enquanto. Talvez se eu tiver muita assinatura, eu vou baixar o preço. E para quem está começando, para os mil primeiros, né, mil primeiros, entende? E tem que continuar assinando, tá? Os mil primeiros vão ter acesso às aulas ao vivo comigo, de inglês. Eu não tenho inglês perfeito, vou contratar também um professor. Já tem dois professores no meu portfólio, um de Unity e um de Spring. E eles vão dar as aulas ao vivo e vão colocar conteúdo gratuitos no canal. E também conteúdo exclusivo. Existem duas maneiras de assinar a StartDev, tá? O link está na descrição, tá? E tem outros links aí promocionais de pessoas que estão patrocinando o canal, que é o curso de Python. Eu fui aluno lá, eu assisti as aulas. O curso de Python é muito bom. Vai ter o de Java. Eu recomendo fazer o que o mercado está pedindo mais React Java do que o Python, porque não tem muita vaga de Python. Mas se você aprender Django, cara, e hash API Django, tem pouca vaga. Mas se você fizer o curso, vai estar no final do vídeo aí um cardzinho aí. Então você ganha 700 reais de desconto. Ela tem uma mensalidade, assim, como se fosse uma faculdade, mas quase um ano de curso, entendeu? Então você vira especialista mesmo em Python, tá? Eu fui aluno lá, eles me deram acesso. Então vale a pena vocês conferirem aí no final do vídeo e na descrição para ajudar a gente no canal, entendeu? A gente tem que fazer o Merchant. Então, o Merchant, como que funciona a assinatura do StartDev? O que vai ter? Eu estou implementando. Às vezes você está vendo esse vídeo, eu já implementei. É um sistema que roda em PHP e ele vai pegar todas as vagas que estão indexadas no dia. Olha o tanto de vaga que indexou hoje. Só para te falar. Só para vocês terem noção. Olha o tanto de vaga que indexou. Eu estou melhorando o layout, cara. Eu vou migrar tudo para React ou VU. Mas esse aqui é um micro frontinho de indexou. Olha o tanto de vaga. Isso é vaga do caramba, mano. Isso aqui e cada vez vai aumentar. Vai ser, por exemplo, 700, 600 vagas e cada hora, entendeu? Então vai ter bastante e vai ter a parte de freelancer também. O freelancer ainda, assim, hoje, né? Ainda estou desenvolvendo a parte de freelancer que vai ter também partes gratuitas e partes prêmicas. Então, só para vocês terem noção. Todas as vagas que são portugueses, que eu indexei como portugueses, estão gratuitas. As vagas internacionais vai ter que ter o plano premium com aulas de inglês com programação. Além do acesso total à plataforma. Outra maneira que a gente tem aqui de monetizar é com os professores, tá? Então a gente cobra, a gente vai cobrar dos alunos, né? Para ter acesso aos professores também. Então são professores de aula, eu sou um deles. Eu sou professor de inglês e de programação. Então vai ter outros professores aqui disponíveis. Então para ter acesso aos dados dos professores vai ter também essa parte de monetização no canal. Eu espero, eu fiz isso aqui para os meus alunos. Eu tenho 45 mil alunos. Eu dou aula no Descomplica. Eu dou aula para o Instituto Nubank. Pode pesquisar aí, eu sou professor lá de React. Então, faz favor, cara. Só de se acessar e cadastrar no LinkedIn já ajuda eu a monetizar. Eu nem coloquei propaganda, né? Nem comecei a colocar propaganda. Eu estou fazendo aqui uma arquitetura de micro front-end. Então tem um pouquinho de Google e um pouquinho de Angular, entendeu? Depois eu vou passar para o SPA. Eu vou melhorar essa tela inicial aqui. Porque esse aqui é o aplicativo, né? E também tem o aplicativo TechJobs. TechJobs Startup. Não pode deixar. Depois eu vou colocar aqui um modal aqui para vocês acessarem pelo aplicativo. Então quem é premium, todas as vagas que são em inglês, que são indexadas, que são precisão de inglês, são só para premium, tá? Então vamos continuar assim. E as vagas gratuitas e treinamentos gratuitos também, tá? Então vai ter parte gratuita, vai ter treinamento de outros professores que a gente vai colocar aí dentro da plataforma, tá? Então vai ser mais ou menos um Netflix, tipo o Globoplay, né? Porque o Globoplay não seria o Netflix, né? O Netflix tem que ser pago. O Globoplay não. O Globoplay tem a parte gratuita, né? Assiste ao vivo lá, a parte gratuita. Vamos ter treinamentos gratuitos, aulas de inglês gratuitas também. Então por isso que é importante você cadastrar para indexar e você receber o e-mail quando for ter aula. Beleza? Parou o Merchan. O link está na descrição, a explicação está na descrição sobre StartDev, o que é o projeto. Quem quiser entrar, tem vaga aqui, ó, de freelancer, tá? Freelancer aqui na StartDev. Só para falar para vocês, até que é o freelancer. Eu preciso de um desenvolvedor Hionic Dev Angular. Eu preciso de pessoas que doam computadores por um trabalho voluntário que eu faço de... De... como tu fala? É um trabalho voluntário de reciclagem, tá? Eu tirei... Isso aqui é teste que eu estou fazendo, porque... Assim... Startup com baixa rede, porque vocês desenvolvem produção. Mas eu estou criando os ambientes de desenvolvimento, tá? Ai, que treinem, cara. É Thionic 5, cara. Mas funciona ainda. E aqui o curso de React gratuito que eu tenho. E vocês podem entrar diretamente no canal. E o canal do YouTube lá, você tem a parte de assinatura com vídeos exclusivos. Já tem alguns vídeos exclusivos lá. E ajuda muito essa parte, vocês assinarem lá para a gente. Então, vamos falar um pouco do site. Então, antigamente, o desenvolvedor era um desenvolvedor full site. Full site. Por quê? Existia o Java, existia o PHP. PHP, não existia PWA, né? Progressive Web Apps, ou Single-Page Web Application. Não existia isso antigamente. Então, geralmente, o desenvolvedor, ele desenvolvia sistemas. E começou a migrar daquele sistema desktop, que, teoricamente, é um full stack. E começou a dividir essa questão do front-end com back-end. E aí, a gente veio a hash API, né? Antigamente, a gente fazia com SOAP, tá? Eu já cheguei a mexer com SOAP, o XML. Existe muita gente ainda que trabalha com SOAP, né? Com XML, mas já existia isso há muito tempo, para comunicação entre servidores e servidores em Java, tá? Então, era muito comum ter uma comunicação de um servidor PHP com Java usando SOAP e XML. Aí, depois, foi começando a utilizar mais JSON. E o JSON hoje é o padrão. E hoje tem GraphQL e outras coisas. Então, o dev full cycle, né? Assim, o dev full stack, ele vai fazer o back-end e o front-end. Então, ele sabe um pouquinho de front-end. Ou ele é especialista em front-end e sabe um pouquinho de back-end. Ou ele é back-end e sabe um pouquinho de front-end. E, às vezes, tem que fazer design também no full cycle. O full cycle, o full cycle é interessante, tá? O full cycle é o seguinte. Ele precisa fazer o dev-office. Eu fiz uma entrevista muito interessante. Uma empresa remota, pra pagar bem, tá? Na época, eu achava, sabe? Bom, CLT, né? Pra São Paulo. E eles falaram assim, cara, a sua currícula é muito bom. Papapap, sabe Node, sabe Express. A gente trabalha com Express. A gente faz pagamentos, etc. Aí, ele começou a falar assim... Aí, na entrevista... Eu, cara... Cara, eu faço muita entrevista, né, cara? Porque as empresas me chamam pra fazer entrevista. Principalmente pra dev, né? Pra manager, não. Eu não tô sendo selecionado pra nenhuma empresa pra ser tech manager, apesar de serem. Eu falei assim, cara, por que vocês não separam essa pessoa? Eles queriam full cycle. Eles queriam saber da adolescência, do PM2. Cara, por que vocês não separam isso? Você não tem no squad... Ah, não. A gente é squad. A gente tem o modelo Spotify. A gente faz o... A pessoa tem que ser multidisciplinar. Beleza. Tá no scroll, tá no agile, que tem que ser multidisciplinar. Então, eu falei, olha... A minha opinião, tinha que ter uma pessoa especialista em DevOps e uma pessoa especialista em QA. Agora, se você quiser que eu faça, faça. Mas eu não tenho. Eu falei, é verdade. Eu não tenho tanto conhecimento como deployar uma aplicação express na Amazon. Porque eu... Assim, das vezes que eu fiz, os adjentos não tavam. Pra fazer depois. De entrega contínuo. Aí, eu fui desclassificado. Porque eu não tinha uma característica de full cycle. Então, isso é o full cycle. Então, eu vou fazer o que o Mercant, né? Deles. Eu não estou sendo patrocinado por eles, tá? Eu não consigo abrir o WhatsApp. Mas tem um grupo. Deve for cycle. Eu só preciso precisar na internet. Vou fazer aqui a minha opinião sobre os professores e o curso gratuito que já tem. Eu não tenho acesso ao pago. E qual que é a minha opinião? Da mesma maneira que eu falei dos outros cursos. Por exemplo, qual que vale mais a pena? Dev Pleno, Rocket City. Ou tem um AdSpring Boot com Angular. Eu falei assim, dos professores e qual que vale mais a pena. Tem pessoas aí na internet. Falando que o pessoal está vendendo curso. Que o pessoal vive de vender curso. Cara, eu fiz mó grana. Eu fiz mó grana. Eu faço grana com o professor. Bicho. Eu assim, sacou? Eu pego o dinheiro que eu faço com o professor. Isso, tudo bom. O do imobiliário. Que dez anos eu vou estar aposentado. E se um dia eu ganhar um milhão de reais igual esses caras ganham? Vou aposentar do mesmo jeito. Eu não vou dar mais aula. Eu não vou fazer nada. Vou colocar. Ir lá pra Brumadinho. O casa Brumadinho. Ficar lá de boa nas árvores. Lá na selva. Lá com a internet. Via satélite. De boa. Com o hippie andando de jipe. Sacou? Isso. Cara, eu desrespeito muito grande com o professor, cara. Sinceramente. Eu não vou falar nomes das pessoas, cara. Eu não vou falar nomes. Mas tem esses caras na internet. Ah, que cara? Faculdade não vale a pena. Esses caras só estão pra fazer curso. Não se forma uma pessoa em seis meses. Cara, pode me contratar, cara. Eu devolvo o dinheiro se eu não te formar em seis meses. Minha hora passou de 50 pra 80 a hora. Se você não formar, se você não virar um desenvolvedor júnior ou pleno, o que for, pra conseguir passar numa prova em seis meses, seis meses nas minhas aulas, eu devolvo o dinheiro. Eu coloco no fundo e devolvo ainda com rendimento. Porque o pessoal fala que não é possível, e eu acho que é possível, porque eu já fiz engenheiros e pessoas que eram secretárias, pessoas que não eram da área de TI, viraram um desenvolvedor cínico. Pessoa que não sabia nada de programa, sabia que era JavaScript. Entendeu? Então, essas questões é um desrespeito com o professor. Eu sou professor, então eu vou ficar do lado dos professores. Galera, deve ser o site top. Top. Assim, não tenho o que falar, cara. O meu react é isso. Eu só falo top. Não tenho o que falar. Eu tenho que falar outra coisa? O cara é um gênio, cara. Ou, o cara é muito top. Cara, você aprende nesta coisa atual, cara. Cara, um desenvolvedor gol, gol. Já tem sínico, já tem quatro anos. Um bom desenvolvedor gol e fala inglês é 140 mil dólares, mano. Por ano. É 60k, cara. Tá entendendo? Aí o cara fala, ah, curso não vai lá. Cara, se você for bom falar inglês, eles estão um pouco se ferrando. Se o cara sabe ou não tem faculdade, não, cara. É demanda, cara. Porque o Google tem melhor performance. Eu vou falar o que? Eu vou falar o que é melhor performance. Na XS tem melhor performance que nada. E tá todo mundo investindo em Java, em Node. Cara, tá de script, entendeu? É isso, cara. É o que eu acho. E, tipo assim, ele tá fazendo mais focado, cara. Então, é isso. Vamos lá. Vamos pegar lá. Eu vou entrar aqui no WhatsApp. Eu vou tentar achar aqui os cursos. E ele já colocou aqui, ó. Falando sobre a parte Kafka. Então, você vai aprender o DevOps. Então, se você fizer o curso, você pode candidatar só uma vaga de DevOps. E se você for bom, cara, vai ter crivo, vai ter entrevista, vai ter live coding. Vai ter. Toda empresa dos Estados Unidos que vai te contratar em dólar vai ter um challenge ou live coding ou qualquer coisa parecida com isso. Então, você tem que estar preparado pra fazer de cabeça, sem colar, sem pegar do chat TPT, sem pegar do Stack Overflow. Senão, você não vai passar, tá? Então, geralmente é duas horas de tech interview, de perguntas, depois ali um live coding. Pra ser sincero, de mais de 150 entrevistas que eu fiz. Então, cara, falando sobre Kafka, falando sobre Nest GS. Vamos abrir o de Nest? Porque eu tô curioso. Vou abrir primeiro o de Nest. Eu gostei mesmo do... Cara, eu gostei mesmo do... Do de Next. Cara, existe uma diferença entre Next e Nest. Nest é um sistema de back-end. E Node.js, com o TypeScript mais popular, não tem muita vaga, mas é a melhor arquitetura que tem no mundo, cara. Eu fui acelerado por um programa, não posso falar o nome, porque eu não tenho autorização do pessoal pra divulgar. Mas eu fui acelerado pela Fundep, né? Eu sou pesquisador também, né? Além de ser professor, eu sou pesquisador. Ganhei uma bolsa de um ano e fizemos o sistema todo em Nest. Nest. E aí eu vou abrir esse... Eu vou deixar esse aqui do Next e vou abrir o do Nest, que é o que eu assisti. Ó, o Golang já teve. Docker... Cara, cadê o do Nest? É, eu não tô conseguindo achar. É, eu não tô conseguindo achar aqui, não. Mas vamos fazer esse aqui do React e vamos ver. Deixa eu só abrir o OBS aqui e ver se tá capturando o áudio. Direitinho. Então, ele não é o professor. Tem outro professor? Mostrando como desenvolver aplicações de grande porte, tá? E também a Full Cycle é uma instituição de ensino que cria... Cara, esse cara é muito bom. Vou pular essa parte... Coloca aí uma página 1. Tem lá o Next. Vou pular essa parte de... Nós vamos ter um servidor Node.js. E depois eu vou colocar os vídeos aí na descrição pra vocês assistirem. Esse servidor que vai renderizar essa página, ele pode acessar uma... A diferença principal do Nest hoje, o Next.js, o React, dá pra você inserir o back-end. Hoje dá pra você inserir o back-end dentro... Vai renderizar esse HTML e devolve esse HTML pro usuário. Só pra te explicar. Então, ele vai fazer um... Vai render... É server-side render. Tem como fazer isso no Longor também. Ele vai renderizar no back-end de forma muito rápida em Node. Vai cuspir ali o HTML e o JavaScript. Mínimo, possível. Mas a requisição pro banco... Pro banco Gatsby... Que é GraphQL. E Next.js. A requisição para o banco... É feita no servidor... Diretamente ali no servidor pro banco. Pro MongoDB. Super rápido. Na hora que eu já ter renderizado ali um JSON... Ele renderiza o HTML puro. E vai ficar muito mais rápido. Tipo um globo com gerador de conteúdo. Então, isso que o Next faz... Então, tem ali... Eu consigo colocar num projeto Nest.js... Um códigozinho Node simples, express ou qualquer outro. Até mesmo fazer select. Hoje em dia tem como fazer acesso a banco direto. E eu não preciso ter essa questão do back-end com front-end. Essa separação. Eu faço tudo numa plataforma só. Então, é isso. Eu não sei como fazer isso. E a coisa é muito avançada de React. Aí ele já está começando a fazer aqui... Já está fazendo aqui algumas coisas em React. Está carregando. Vamos ver se está capturando o áudio. A primeira vez. Agora voltou a capturar o áudio. Eu acrescentei lá o D. Cara, eu tive que mudar aqui no OBS. Ele retorna... Então, vai ter aqui o chat. O último que eu incluí. Mas aí, como eu coloquei aqui esse cache... Falou para o Next o seguinte. Olha, você vai revalidar isso aqui... A cada um segundo. Eu vou pôr mais para frente para poder chegar na parte mais avançada. Para a gente conseguir terminar aqui e fazer o React. Então, a minha opinião... Vou falar sobre a minha opinião. Sobre esse React. O vídeo URL. Cara, é muito top. É caro. Não é barato. Faz a semana. Só que a gente vai retornar uma... Divide, sacou? É caro. Coleção de vídeo. Se vocês quiserem, entrem em contato com esse vídeo. Barra vídeos. E a gente dá um jeito aí de... De vocês conseguirem ter acesso aí a esses custos mais baratos. Mas é caro. Nesse caso aqui... Mas em volta de dois mil reais. Eu quero fazer... Eu vou ver quando eu receber o e-mail. Eu faço outro vídeo. Ele está fazendo live coding, cara. Parece que ele nem tem a cópia ali. O projeto pronto ali do lado. Está dando erro. Está vendo? Vamos pegar aqui. Tem alguma... Se ele estivesse com outra tela aqui. Eu geralmente... Eu dou aula com duas telas. Eu sempre faço um projeto antes. Não vou fazer live coding, não. Eu faço live coding, mas eu tenho um projeto pronto. Para mim ter ali uma ideia do que eu estou fazendo. Mas a maioria do tempo eu vou programando... É... Ele vai mostrar carregando... É todo negócio, cara. Mas eu tenho ali o mesmo projeto que o básico eu tenho. Que eu dou aula. É assim que vai ter as aulas lá... E ele vai puxar isso para mim. Quando estiver pronto. Então agora o tempo de carregamento do meu site se reduziu para milésimos de segundos. Aí você está explicando. Eu contornei esse problema de carregamento. Olha, isso que é interessante, cara. Isso que é... Vamos aguardar os segundos que ele vai. O mercado não tem jeito. Pronto. Eu vou pausar aqui... Agora, poxa, mas... E vou dar a minha opinião... Vai ter um componente... E vou entrar em uma coisa importante aqui no site de sua rede. Então, o mais importante... O mais importante que eu acho... É... Com relação aos estudos... Cara, eu sou sênior. Eu sou tech manager. Eu estou no nível um pouco mais... Cara, eu continuo estudando. Eu estou estudando em UNIC. Como professor, eu vou estudar string. Eu vou... Com esses professores, eu vou ser aluno também. Se vocês forem assinantes lá da StartDev... Ou se vocês forem assinantes lá do Mentor Nerd... Eu vou ser aluno lá. Porque eu vou contratar um professor de espanhol. Eu vou contratar um professor de francês. Porque existe mercado... E muita vaga que... Bilingue, cara. Trilingue, cara. Você só entrar no Niquedin, cara. Falar assim, ó... Eu falo espanhol, eu falo português e falo inglês. Cara, você vai receber... Muita requisição. Principalmente suporte, tá? Principalmente suporte. Para ganhar 3, 4 mil dólares fácil. Suporte e TI, cara. Entendeu? Então, na StartDev também vai ter... Assim, aula de inglês. Inicialmente vai ser comigo, né? Se vocês forem assinar. Depois eu vou contratar... Assim, a partir do primeiro assinante... Eu vou contratar um professor profissional... E vou... Eu já pagava antes... E vou contratar uma pessoa que eu consiga pagar o direito autoral. Entendeu? Porque o problema está sendo que... Alguns professores não aceitam o pagamento do direito autoral. Porque eu vou pagar o direito autoral para colocar em qualquer plataforma. Eu vou colocar no YouTube, na Hotmart, na Udemy, onde for. Entendeu? Eu estou pagando o direito autoral da pessoa. E vou poder monetizar da maneira que eu quiser. Entendeu? Então, mais ou menos assim. Então, assim... Ah, qual que seria a comparação entre... Entre, por exemplo, a StartDev e o DevFullSight? Cara... Lá, eles têm o foco de pegar raipado. Entendeu? É a mesma coisa do Rocketseat. É a mesma coisa de outros cursos. Não faz especialização, né? Não faz uma especialização e faz a coisa raipada. Não faz o que o mercado está pedindo. Eu falei num vídeo aí que tem no canal. Da bolha... Antes da bolha estourar. Da bolha tech. Tem um vídeo meu. Que eu estou falando de Cechar. Cechar. Está esquecido, cara. Ninguém está estudando Cechar. O que acontece? Lei da oferta da procura. O salário de Cechar que... Pai! Zalando em cima. Paga, mano, aí 12, 10, 9 mil para o desenvolvimento do Cechar. Não tem. Ninguém está estudando. Só com... É a lei da oferta da procura. Grandes empresas, grandes empresas internacionais, principalmente no Canadá, pagam aí 60, 80, 90 mil dólares para o desenvolvimento do Cechar. E você vai conseguir, principalmente na parte francesa, um trão para o Cechar que vai trabalhar daqui, cara. Nem precisa ir para o Canadá. Se você quiser ir para o Canadá, eles pagam tudo, tá? Eles te dão a cidadania canadense. A minha... A StartDev Index é uma empresa chamada FanHack. Eu ganho lá 500 dólares para cada pessoa contratar. Então, entra nas vagas. Essas vagas vão ser gratuitas, tá? Porque tem... Eu vou ver se eu consigo deixar algumas gratuitas. Deixar a pessoa candidatar ao menos uma por mês. Alguma coisa assim. Eu ganho 500 dólares por cada pessoa que indicar. Então, vai lá. Se você ver FanHack, no FanHack tem a indicação. Eu ganho 500 dólares por cada indicação que eu faço. Então, lá eles pagam o visto. Pagam a passagem. Pagam tudo para você ir para o Canadá. O processo seletivo é difícil? É. Eu candidatei a mais de 80 vagas no FanHack. E nunca fui selecionado. Entendeu? Eu consegui na BerisDev, na Newbley, nas outras... E na... 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 Que é possível, assim... Ter uma condição melhor. Todo mundo está correndo atrás do inglês. A intenção é cobrar pouco. E ter uma qualidade. É... Para os alunos. É... É... Aprenderem o mais rápido possível. Eu tenho uma técnica diferente. Um pensamento diferente. Do pensamento tradicional de aprender inglês, tá? É... Vocês vão ver aí, futuramente, aí. Como que vai ser minha aula. É... Assinando. Você vai ter direito... É... A uma mock interview. A uma revisão do LinkedIn. Só para te falar. Mock interview. Eu vou fazer aí. Se você já fala inglês. Ou quando você começar a falar o básico. Eu já vou fazer uma entrevista com você em inglês. E vou te dar um feedback. Periodicamente. Eu vou ver quando vai ser essa questão periódica. Se tiver muito aluno. Eu vou conseguir fazer... É... É... Essa... Essa questão da mock interview. Mas você tem direito a uma mock interview. Ou assistir um vídeo de mock interview live. Você pode ser pessoa selecionada. O que que é a mock interview? Eu vou fazer uma entrevista técnica... Ah... De perguntas e respostas. E vou fazer também uma entrevista em inglês. E uma entrevista técnica. Ou live coding. Simulando, por exemplo. Ou... A entrevista do Google que eu fiz. E da Amazon que eu fiz também. Tá? E não compensava. Só para falar. Eu fiz. Porque eu tenho um sonho de trabalhar lá. E até ganhar menos. Mas... É... Eu fiz porque eu tenho um sonho. Aí eu... Cara, Amazon eu neguei. E o Google eu não passei. A Amazon falou. Olha... Sinto muito. Mas esse salário... Eu não... Não tem como. Eu... Eu... Eu trabalhar com esse salário. É... Para trabalhar presencial. E... E... Eu simplesmente falei com a menina. Ela já me mandou vários meios de novo. Para eu fazer o processo. E passei algumas etapas. Três etapas. E decidi não fazer. Não continuar na Amazon. Porque realmente... É... Para mim mudar para São Paulo. O curso é ser muito alto. E trabalhar presencial. É... Para mim não vale a pena. Porque realmente eu dou aula à noite. Estou fazendo mais... Dando aula mais... Como eu posso dizer. Dando aula mais... É... Online, né? Eu vou ser... Estou pleiteando uma vaga de professor. Um das melhores faculdades. Futuramente eu vou falar. Sobre isso também. Para a pós-graduação. Além de ser professor lá no Descomplica. É isso aí, galera. É... Eu não tenho... Assim, já tem que... Eu vou começar a pensar. E começar a trabalhar. São... São 8h21 da manhã. É... Agora eu vou falar sobre o importante. Que é o importante desse react. Vale a pena? Vale, cara. É hype. Mas vale. Vale a pena estar tirando. Porque é muito para barato. R$14,99 por mês. Vale também. Então... Você vai ter que estudar, mano. Por resto da vida. Você acha que você vai vir para a TI. E não vai poder estudar? Aí vem esses caras falando que não vale a pena. Cara... E dobra que eu sou de papel. Cara... E dobra que eu sou de papel. E você tem que pôr um pouco de respeito para o professor, cara. Pelo amor de Deus, cara. A dedicação que a gente tem, cara. A gente é desvalorizado. Sempre é contratado como PJ. Sempre é contratado como PJ. Eu estou pleiteando no CLT. A gente é desvalorizado. Ganha menos. Mesmo de TI, tá? Ganha menos. E vem pessoas falando mal de faculdade. Cara... Tem condição de você pagar isso aqui e conseguir uma vaga na gringa? Se você souber falar inglês, tem. Gol, principalmente. Ou Neste. Para ganhar 50k. Ou para ganhar 20k. Ou para ganhar 10k. Cara... Consegue. Consegue sim. Mesmo sendo Júnior. Uma vaga Júnior na gringa aí. Está pagando aí 4 mil dólares. 3 mil dólares. Consegue, cara. Ah, você vai assinar lá. Eu vou aprender o inglês seis vezes. Não, cara. Eu vou ser sincero com você. Vai aprender o inglês seis vezes. Mas existem técnicas para ser fluente. Começar a tirar o travamento em um ano. Ou em seis meses. Ou em dois anos. Eu falo básico. Até em termos de espanhol. Porque eu tenho clientes de espanhol. Eu travo, cara. Como que eu vou destravar? Eu preciso de um professor. E esse mesmo professor vai estar dentro da plataforma. E o mesmo professor de francês. Eu também travo no francês. Será que você fala várias frases em francês? Eu fui para a francesa, acho que eu falei? Não. Fiquei travado. Eu fiquei com vergonha. É a mesma coisa que acontece quando eu vou falar espanhol. Eu fico com vergonha. Entendeu? Tem outros... São duas semanas, cara. É muito bacana. Eu vou pegar um outro aqui. De Kubernetes. Só para... Então, cara. Qualidade das aulas. Ótimo. Perfeito. Só para te falar. Ótimo. Perfeito. O conteúdo pago deve ser muito bacana. É um conteúdo que você precisa ter de dedicação quatro horas por dia. Da mesma maneira que os meus conteúdos também vão precisar de dedicação quatro, cinco horas por dia. Muito boa noite. Muito boa noite, meu povo. Ele foi... Esse cara aqui... Eu fui... Eu desenvolvi e ganhei muito dinheiro com a Unica desse cara aqui. Foi o primeiro curso de Unica que eu comprei com a Unica 1. A Unica 1, cara. Ele fez um sistema de delivery. Eu comprei. Tem esse curso até... Eu nem sei onde que estava acesso, mas eu tenho esse curso até a Unica 1, cara. Ganhando com a Unica. É tenso. Mas eu fiz, cara. Graças a ele, eu sou o desenvolvedor mobile front-end, cara. E venho fazendo aí, dando aula com o professor graças a esse cara aqui, cara. Esse cara aqui. Foi o cara que falou assim, cara, a Unica... E eu não sabia o que era a Unica. Não tinha noção. Eu comprei o curso dele. Caiu com a Unica 1, cara. Aí, logo depois, passou a Unica 2. Eu peguei a Unica 1. Porra. Tudo diferente, cara. Tá tudo diferente. O que aconteceu? Que Type 3? Que tudo isso? Isso. Aí, cara, eu vi que o Type 3 era muito fácil hoje. Também, assim, só para fazer o Merchan também, né? A gente desenvolve também aplicativos, tá? Então, você pode entrar lá na StartDev. Se não for eu que vou desenvolver, outro freelancer vai desenvolver para você, tá? Então, a média aí é 50, 40, até 150 reais a hora, dependendo do projeto, dependendo do desenvolvedor que eu for fazer. Então, é só fazer o Merchan em StartDev que também funciona para isso. Para freelancer, para projetos fechados, para DevOps e para tudo, tá? Vai, vai virar por aula, dependendo da pessoa que eu vou contratar para poder fazer o serviço. Então, fazendo o serviço de DevOps aí para empresas também. E fazendo, por exemplo, tá com bug, a gente ajuda também. A gente paga aí, a gente é professor e se tiver com algum problema, vale a pena. Então, cara, eu vou... O povo querido do determinado, o Minikube, você pode utilizar... Eu não sei muito o que é que eu vou fazer. Tem diversas soluções. Eu gosto muito de utilização. É uma coisa de DevOps e é o concorrente do Docker. Agora que eu estou com esse cara aqui rodando, o que eu vou fazer? Ah, o Docker tem a versão parte. Ele está falando, ó, o seu cluster foi criado. A imagem que ele vai utilizar, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei muito bem o que é o Yaniel, mas o nome do pódio, ele tem estatisticamente assimilado. Mas a aula é de boa, cara. Vamos imaginar que esse node cai aqui do ar. Pum, caiu. O que o Kubernetes não é do Docker, não? Ele vai ver. Opa, o meu réplica 7 queria 10 réplicas, mas uma máquina minha caiu. Cara, vou deixar aí na descrição. Eu fiquei com 4 réplicas fora do ar. O que ele vai fazer? No strike, no please. Falar igual o mando é vim. No strike, please. Cara, se quiser que eu tire o vídeo do ar, eu tiro, cara. Eu estou elogiando, estou colocando o link aí na descrição para divulgar o seu trampo. Você é um ótimo professor, então não faz strike. E é isso, cara. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, já está muito longo. E eu vou editar e já publicar aí para vocês. E deixo tudo aí na descrição, cara. Meu contato comercial também, para quem quiser anunciar no canal. É muito importante, cara. Dar o valor aí para o cara que está começando aí no YouTube. Não tem 107 mil inscritos. Não monetizo tanto, cara. Então, eu não tenho tanta grana igual esses caras que já estão ganhando aí ao menos uns 4 mil dólares com monetização do YouTube. Mas eu pretendo chegar lá e pretendo crescer o máximo possível. Estamos aí, no momento, com 5 mil para chegar a 6 mil inscritos. Vamos ver aí como é que vai ser o crescimento através desses vídeos. E a minha opinião vale a pena. Mano, eu não vou comprar. Mas se eu precisar de uma vaga de gol, compraria. Se eu estivesse candidatando em uma vaga, fazer um tech challenge, compraria. E vai valer a pena para quem está começando. É caro? É, dá um jeito, cara. Tipo assim, se você está em uma situação difícil, compra uma bike, coloca um motorzinho na bike, motorzinho e cadastra no iFood. Em 3 meses você tem 2 mil contos. Até menos tempo. Tem 2 mil contos para pagar o curso. Igual um cara aí que era motorista de iFood e virou até desenvolvedor do iFood. Ele fez um cursinho desses aí, gratuito, de a vaga afirmativa. Igual eu tenho. Ela não descomplica. Mandar um salve aí, pessoal do Descomplica. É uma ótima faculdade. Recomendo também aí. Eu não sou pago para isso. Eu sou professor lá. Mas eu também recomendo aí o Descomplica para fazer uma faculdade para formar rápido. Tanto pós quanto graduação. É isso aí, cara. Depois eu vou entender um pouco. Tentar assistir esses vídeos. Entender um pouco o que é essa questão aí do DevOps aí. Que é uma parte que eu preciso aprender mais. Mas no tudo, assim, das opiniões que eu dei para os outros cursos. Comparando aí com todos. É um curso bem mais completo aí que o Hotseat, o Dev Pleno, etc. Que vai ver todas as plataformas e um pouquinho de cada coisa. Se você quiser especializar, você compra o curso e não precisa fazer a parte de front-end. É o que eu estou explicando. Não precisaria fazer a parte de front-end. Faria só a fase de DevOps. Aprender um pouco mais de Linux também. E focar, né, cara. Vocês têm que focar no que vocês pretendem fazer, entendeu? É bom ter um foco. Igual o foco meu é mobile. E 90% do que eu dou aula e de tudo é mobile. Mas pretendo dar outras aulas também de React, Angular, etc. É isso. Galera, muito obrigado. Cadastrem na StartDev. Vai ter várias coisas gratuitas, tá? Então é isso. Obrigadão e até o próximo vídeo.